Olá pessoal, passando para lembrar que dia 22 de outubro tem a palestra O Papai é Pop com Marcos Piangers. Toda a renda será revertida para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, obra do Mão Amiga e do Frei Jaime. Quem quiser colaborar, os ingressos estão à venda na Ux Livraria. Um abraço e obrigado pela solidariedade.